Música Catarina, Inês, Eduardo, Eduardo, Raquel, Ana Rita, Mário, Leandro São meninos com necessidades educativas especiais e estão à procura de ajuda Hoje vamos fazer bolachas, chocolate e abeia E precisam de quê? Precisamos de um fogão Precisamos de uma bancada nova para os meninos que nos chegam E conseguem se movimentar muito bem de cadeira de rodas Uma banca maior, um fogão maior para viver mais rápido Nós precisamos de um forno, de uma banca, temos de ter a cozinha nova Queremos que toda a gente nos ajude, que tudo corra bem nessa culinária E que haja mais espaço para as nossas coisas Também um fogão novo Umas cadeiras novas e um quadro ali naquela parede para fazer as nossas receitas Têm aulas na EB23 de Beiris com as professoras Gracinda Cadilha, Adélia Pacheco e Olga Almeida No antigo bar do ginásio transformado agora em cozinha pedagógica Aulas diferentes, onde a fazer bolachas e crepes ou a tratar da horta vão treinando a leitura, a escrita, a matemática e outras competências básicas Que no futuro lhes permitirão ser autónomos e ter um emprego Eles integram as suas turmas, nós temos aqui alunos entre os 11 e os 15 anos Estão integrados desde o 5º até o 9º ano em turmas regulares Frequentam cerca de 30 a 40% das aulas com a turma E as restantes aulas são enquadradas no âmbito da educação especial Ou seja, nós criamos disciplinas Portanto, estes alunos são alunos de um currículo específico Nós criamos disciplinas E a culinária, que é a nossa cozinha, a nossa horta, o ioga, o bócia, o inglês funcional São disciplinas portuguesa e matemática funcional Que nós criamos para complementar o horário em que o resto da turma está nas disciplinas teóricas Portanto, estes meninos cumprem uma carga horária semelhante aos seus colegas de turma Só que, nas horas em que os colegas de turma estão nas disciplinas mais teóricas Eles estão nestas disciplinas adaptadas no âmbito do seu currículo específico São especiais, mas as diferenças para tantos outros meninos acabam na designação da turma Agora precisam de uma cozinha inclusiva Que lhes permita continuarem, todos juntos, a misturar os ingredientes e a avançar nos seus projetos Vai fazer 10 anos que eu iniciei este projeto, quando fiquei colocada aqui na Escola de Beirinhas Isto era um espaço amplo, servia de arrumos para a escola E, entretanto, fomos, aos pouquinhos, fomos adaptando e fomos introduzindo aqui alguns equipamentos necessários para a aula de culinária Este ano resolvi colocar o projeto numa plataforma do crowdfunding, PPL Que está a decorrer até o dia 19 de janeiro O objetivo máximo é, de facto, para conseguir que todos possam usar este espaço Vocês estiveram aqui e observaram que, de facto, há alguma dificuldade em termos de locomoção para alguns alunos Porquê? O espaço acaba por ser amplo, mas ao mesmo tempo acaba por ser redutor no sentido em que tem muitos obstáculos E, portanto, torna-se muito difícil conseguirmos trabalhar aqui com alguma segurança A ideia era rebaixar a bancada de forma que todos pudessem assistir à aula e colaborar na aula da mesma forma E, depois, termos também um fogão mais amplo, um fogão maior, um forno, uma placa e um forno De maneira que, na mesma bancada, de maneira que, ao mesmo tempo que pudéssemos a aula Também pudéssemos utilizar o forno com alguma segurança E, de maneira que, também, os alunos com mobilidade reduzida, como temos aqui alguns casos E de cadeira de rodas pudessem deslocar autonomamente no espaço Sem estar a precisar constantemente da ajuda ao nosso ou de outros colegas Neste momento, através da plataforma de financiamento colaborativo Já angariaram 760 euros, mas precisam de 5 mil Mas voltemos à receita das bolachas de chocolate com aveia e às aulas de culinária O Eduardo diz que gosta de mexer os ingredientes E o outro Eduardo já aprendeu a fazer crepes de chocolate e mousse Mas, confessa, comer é a melhor parte Eu gosto de gravar a goiça Limpar Esfegar E mexer Eu me apoio assim, né? Assim Ó Quebe, chocolate Mousse Tudo Limpar a mesa Ó Comer Ai, tu és muito goloso, então Ai, eu já percebi essa parte, tu és, é muito goloso Apesar de tudo, Eduardo garante que as notas são boas Muito, 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 muito bem, muito bem, notas, muito boas, tudo E as aulas de culinária, essas, já têm a nota máxima Gostar-me muito da cozinha Eu gosto de cozinhar na culinária, gosto de fazer crepes, dar uma tocha de abóbora Gosto, adoro e, principalmente, também estar com as professoras, são umas ótimas professoras, que nós sempre tivemos E enquanto esperam por uma ajuda que torne real a nova cozinha inclusiva, continuam a sonhar bem algo Eu gosto de regar as plantas, da iota Também gosto de ajudar os meninos a fazer algumas coisas Vou ser educadora de infância Estou a tirar um curso na Animar Estou a ajudar eles a tratar dos cães Gosto muito de animais, também E gosto de ajudar as pessoas Vou ser jardineiro e cozinheiro Eu quero ser técnico informático, tal como o meu irmão Catarina é a prova viva de que é possível Está prestes a ingressar no mercado de trabalho E vai ser cozinheira Eu agora vou para um restaurante A ajudar a limpar, a lavar A aprender a fazer muitas coisas Vou ver se aquilo corre bem E se eu posso continuar depois lá Se posso depois cozinhar lá E fazer a comida para as pessoas A aprender a fazer a comida As sobremesas Tartas As bolachas de chocolate e aveia estão prontas É tempo de deixarmos beiris Mas não sem antes lhe deixarmos o apelo dos nossos pequenos sonhadores Porque as bolachas de aveia garantimos São uma delícia E merecem continuar a ser feitas todos os dias O segredo é interajuda Amor e muitos abracinhos Colaborem para a nossa cozinha Colaborem Colaborem para a nossa cozinha Obrigado.